Fala, e aí, pessoal de Filodoxia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney, você está no Filodoxia para um vídeo de dicas. Sim, um Ian de Barney em dica. Então, sem mais delongas, bora começar. Filodoxia. Ensine para sua tia o nome difícil da filosofia. Tem o Wittgenstein, Sören Kierga, Poderoso Foucault, que rima com Rousseau, Ardente Yarendt, o bigodudo da Rinit, o Nietzsche. Saúde, filha. Filodoxia. Abrimos umas caixas, jogamos uns joguinhos, falamos de séries, uns bons filminhos, usamos uns memes bem zoadinhos. Filodoxia. Com o charme de Dibarney, professor, e o talento lacador de Thales, editor, você irá aprender e se divertir, que é um horror. Filodoxia. Se você gosta de arte, meme e filosofia, conta para tua mãe, irmã, cunhada e até aquela sua tia. Filodoxia. Eu entendi a referência. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa aí o comentário no final do vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e agora sim, simbora! Vídeo diferente no canal, acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, muito por conta da minha querida amiga Natasha, e ela fez um vídeo que iniciou esse movimento, nós professores de filosofia do Brasil inteiro, não somos todos os professores do Brasil inteiro, mas temos um grupo de WhatsApp e aí surgiu a ideia de fazer um vídeo, porque tem uma demanda do nosso público pedindo, ah, qual site de filosofia, qual canal, qual perfil no Instagram, enfim, por onde começar, o que você me indica. Então esse vídeo tem esse propósito, de indicar alguns perfis, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto sites, para você eventualmente se aventurar, e eu também já peço de antemão para que você acrescente também aqui nos comentários a sua dica de perfil no YouTube, no Instagram, de site, para estudos de filosofia, de humanidades, etc. Tranquilo, beleza? Certamente que sim! Então bora lá para a primeira dica dessa minha lista de indicações. Como são várias e são múltiplas, desde a questão mais mainstream, né, mais popular, até os professores que são menos conhecidos, eu vou usar aqui da minha colinha do meu celular. Então já peço desculpas de antemão, mas bora lá que é muita coisa, muito nome diferente, então bora lá começar. E a minha primeira dica não poderia ser outra senão ela, a querida Natasha, que foi tão gentil e generosa comigo, do canal Redemunhando. Natasha é professora de história, também leciona filosofia e tem um canal aqui no YouTube que faz análises e resenhas de livros. Olha só como ela foi carinhosa comigo no vídeo que ela fez lá. E é um canal de alta qualidade, o Thiago tem uma voz linda, ele é dublador, ele é ator. Ah, obrigado, muito obrigado Natasha, é tão bom ter o amor de vocês. Então é isso, a primeira dica é o canal Redemunhando da professora Natasha, beleza? Segunda dica aqui é a do professor Gui Franco, Filo na Red, que a professora Natasha também trabalha junto, eles têm uma parceria, mas qual é a ideia do Filo na Red? É filosofia aplicada na redação. E não é só um canal de YouTube não, eles também têm um serviço de pacotes de cursos, de tutoria e assistência para os alunos que querem usar e pretendem usar mais um arcabouço, um referencial teórico de filosofia nas redações. Então em segundo lugar, Filo na Red. Terceira indicação aqui, Vitor e Evne Nima do Isto Não é Filosofia. O trabalho do Vitor e da Evne Nima no Isto Não é Filosofia é muito bom, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eles trabalham de forma gratuita colocando conteúdo de filosofia, tanto no YouTube quanto no Instagram. E aqui no YouTube está rolando um curso de História da Filosofia lá no canal Isto Não é Filosofia. Então terceira dica, Isto Não é Filosofia, no YouTube e no Instagram. Quarta dica é sobretudo um podcast, Clio História e Literatura, do professor Bruno Rosa. Tem também lá no Instagram o perfil Clio História e Literatura e aqui o canal no YouTube. O que eu mais consumo deles, na verdade, é o podcast. Então a minha quarta indicação é o perfil Clio História e Literatura, sobretudo o podcast. Está acompanhando? Está conseguindo anotar tudo? Vou deixar também, obviamente, tudo linkado aqui, tá, na descrição do vídeo. Então bora lá, seguindo aí para a minha sexta indicação. Professor Paulo Vitor, sim, o professor Paulo Vitor, que tem aqui o podcast, o Instagram e o YouTube Filósofos do Enem. O perfil no YouTube está iniciando e está iniciando de uma forma muito potente, muito poderosa, assim como o perfil no Instagram. Então dá lá uma moral para o professor Paulo Vitor. Todos aqui que eu estou indicando são professores no mínimo de humanidades e na maioria de filosofia. Então minha sexta dica, Filósofos do Enem. Sétima dica, essa dica aqui também vai para professores, sim, para professores. É um site, sim, um site gratuito, uma plataforma praticamente aberta, com muito material de vários períodos da história da filosofia, que é o site Filosofia na Escola, do professor William, salvo engano. Eu procurei o nome dele ali, não conheço o professor, mas conheço o site e recomendo o site. Então minha sétima dica, Filosofia na Escola, um site que serve tanto para alunos quanto para professores. Tem inclusive planejamentos de aulas ali, dicas para como preparar aulas e atividades com determinados filósofos. Então vale a pena dar uma olhada lá no Filosofia na Escola, no site, beleza? E a minha oitava dica aqui, nossa, é uma dica muito carinhosa do pessoal lá da Unirio, Filosofia na Sala de Aula. O perfil deles no Instagram é muito operante e é arroba Sofia na Sala de Aula. O arroba Sofia na Sala de Aula faz um trabalho excelente tanto de divulgação da filosofia dentro ali do Laboratório de Filosofia de Humanidades da Unirio, quanto divulgando outras iniciativas de outros colegas parceiros, tanto em filosofia quanto em humanidades. Então fica ligado aí no perfil arroba Sofia na Sala de Aula. E ainda nesse perfil um pouco mais acadêmico, digamos assim, com o pessoal da Unirio, tem também o perfil da ANPOF, da Associação Nacional de Professores de Filosofia, o ANPOF Oficial. Tem o perfil no Instagram e também o canal aqui no YouTube. É um perfil um pouco mais com seminários, palestras, vídeos mais longos, mas acho que vale a pena sim dar uma acompanhada inclusive na divulgação científica lá da ANPOF. Lembrando que no Instagram é ANPOF Underline Oficial, beleza? E seguindo aí minha décima dica, descobri recentemente, estou em contato aí, quem sabe role em um encontro, quem sabe role uma live com ele. O querido Marcelo Marques que tem um canal no YouTube, o perfil no Instagram. Não conhece o Marcelo Marques? Não? Estudante de História? Claro que conhece, ele é da quebrada lá de São Paulo, o Aldino Vilão. Sim, Aldino Vilão, que fez o vídeo que viralizou sobre Nietzsche roubando a sua brisa. Nietzsche, Vilão. Editor, coloca aí um trechinho. Vai falar desse mano aqui, ó. O bigodão dele, ó. O bigodão de Vilão. Cê é louco? Bigodão como? Capone, Pablo Escobar. Vilão, Vilão. Vilão, Vilão. Estou recomendo bastante o trabalho do perfil Aldino Vilão, do Marcelo Marques, estudante de História, que está fazendo um excelente trabalho aí de divulgação da filosofia numa linguagem própria, numa linguagem acessível. Fico muito feliz por a filosofia apaixonar e engajar pessoas como o Aldino Vilão. Então dá uma olhada lá no perfil dele. Fico muito feliz por falar! Ah, meu Deus do céu! Fico muito feliz por falar! Caraca! Você não acredita! Esse cara é firmeza total, fiquei animadasso a fazer live com ele, porra! O cara é desenrolado pra falar vários bagulho que eu curto, mano! Mano, usar várias referências que eu gosto, mano, anime, jogo, série, filme. Várias cintas da cultura geek, mano. Que é o quê? Sem palavras. O bagulho é da hora legal mesmo, entendeu? Porra. Bom, aqui já fechamos a primeira fase da lista, o Top 10. São canais que eu indico na parceria, na amizade, confiando muitíssimo no conteúdo. E agora eu vou pra uma segunda parte mais mainstreaming, que são os perfis que eu consumia ou consumo antes mesmo de entrar no grupo de filosofia lá no WhatsApp, de conhecer essas pessoas as quais a maioria que eu falei agora são perfis eventualmente recentes. Essa segunda parte da lista são aqueles perfis que eu já usava como professor e eventualmente tem até perfis mais mainstreaming, perfis maiores, que muito provavelmente você já conheça. Então bora lá pra essa segunda fase da lista. Minha décima primeira dica é o perfil delicioso, saborosíssimo de memes com filosofia. Sim, eu adoro memes, você sabe bem disso. Sabia não? E ainda mais memes filosóficos. Eu vou indicar um perfil em específico aqui do meu querido amigo Romulo Tomé, o Brisa Filosófica. Brisa Filosófica tem um perfil excelente e não só faz memes de filosofia, como tem a maioria deles descrições contando do conceito filosófico atrelado àquele meme. Então ele tem um plus a mais nesse sentido em relação aos outros, beleza? Então recomendo aí, arroba Brisa Filosófica no Instagram. Minha décima segunda dica, e aí também um querido amigo e colega, já fizemos uma live juntos e é uma excelente competência, doutor em Filosofia, Feito às Humanidades, um cara brilhante, André Magnelli. André Magnelli é criador do Ateliê de Humanidades, um coletivo de livre pensadores, onde tem também serviço de tutoria, livre docência. E aí esse perfil aqui do Ateliê de Humanidades, ele é múltiplo. Tanto podcast quanto site, perfil no Instagram, dá uma olhada lá, no Ateliê de Humanidades tem uma vasta gama de material pra você consumir, e caso você se interesse também, há oportunidade de cursos pagos, além dos cursos livres. Então, Ateliê de Humanidades é a minha décima segunda dica. Décima terceira dica é um canal aqui no YouTube que eu descobri recentemente, mas o canal não é tão recente assim, que é o Super Leituras, que faz geralmente resenhas de livros ou conceitos de pensadores, sobretudo filósofos, um estilo mais de animação, vídeos curtos, é muito bom pra usar em sala de aula. O perfil do Alisson Faria. Alisson Faria, se eu não me engano, é design gráfico, trabalha com publicidade e também é professor de história. Então, minha décima terceira dica, Super Leituras aqui no YouTube. Décima quarta dica, também pra usar dentro de sala de aula pra você, professor e professora de Filosofia e de Humanidades, é o canal britânico The School of Life. Sim, The School of Life. É um canal que não tem a dublagem, não tem a voz em português, mas tem a possibilidade de ativar legendas em closed caption. Então, ativando a legenda em closed caption, tanto no português de Portugal e no português Brasil, serve e dá pra gente dar conta de alguns conceitos de forma rápida, de forma ilustrada, que eventualmente vai servir ao seu propósito em sala de aula. Então, aí, minha décima quarta dica, o canal britânico The School of Life, a lista de Filosofia, beleza? Décima quinta dica, também vai no mesmo a pegada, também vai no mesmo perfil, só que é um canal alemão, que eu não sei se eu vou saber falar o nome, editor, coloca aí na tela. Gursenzak. Inglês, motherfucker, do you speak it? Não sei se é assim que se fala, é Gursenzak. Significa alguma coisa do tipo poucas palavras, né? São vídeos curtos, são animações muito bonitas, muito atrativas aos olhos, e não trata só de Filosofia. Trata de Filosofia, Psicologia, Psicanálise, de Humanidades, de Ciência, de Física. É um canal muito rico, não só para professores de Humanidades, não. E tem também aqui a possibilidade da ativação, na maioria dos casos, da Legenda em Closed Caption, beleza? Gursenzak, um canal muito bom aqui no YouTube. Ainda nessa era do YouTube, fechando aqui no YouTube, nesses canais mais famosos, mais mainstreams, com mais seguidores e visualizações, temos aí, em décimo quinto lugar, Crash Course. Crash Course tem vários cursos, inclusive de Humanidades, inclusive de Filosofia, e também opera na mesma lógica da questão da ativação da Legenda em Closed Caption. Não tem a dublagem, não tem a voz original em português, mas tem conteúdos muito bons. Assim, tem aquela pegada, às vezes, de uma filosofia mais norte-americana, para falar a verdade, mas num cômpito geral, é um canal, sim, muito bom, que eu recomendo, não esqueça de ativar, como os outros dois, a questão da Legenda em Closed Caption. Então, em décimo sexto lugar... Errou! Já tô meio perdido aqui, acho que é décimo sexto. Crash Course, beleza? É, tá bom. Em décimo sétimo lugar, um canal que eu descobri recentemente, tem pouco mais de um ano, do querido... Eu não sei, eu tenho uma afinidade com ele que eu não sei explicar. Eu nem conheço o sujeito, mas gosto muito dele, que é o psicanalista Christian Dunker. Christian Dunker tem um canal aqui no YouTube que é muito bom, que ele fala... Bem-vindos, pessoal, aqui do YouTube, a Queronta Mobebo, pra assinar o canal, que ele fala que... O inscrever-se é como se fosse o barqueiro queronte, que transporta as almas para um novo lugar, para os submundos e tal. Enfim, Christian Dunker é um excelente acadêmico, tem uma produção acadêmica maravilhosa, tem feito trabalhos fantásticos, e faz aqui no YouTube um trabalho excelente de divulgação da psicologia, da psicanálise, e eventualmente até análises de filmes. A análise dele de Bacurau e de Coringa, ó, é um espetáculo. Então, minha décima sétima dica, o canal Christian Dunker. É o nome dele mesmo, tá? Christian Dunker, arroba Christian Dunker, lá no Instagram. Décima oitava dica, é, tá acabando, são 20. Glória a Deus. Glória a Deus. É o canal da professora, também acadêmica, também doutora, Lilian Schwartz. Lilian Schwartz é muito famosa na questão de raça, etnia, do racismo no Brasil, e nos discursos de tolerância, discursos de ódio. E ela tem um canal no YouTube muito bom, onde geralmente ela recebe convidados, e faz colocações muito preponderantes, muito contundentes e relevantes. Então, indico aí o canal da Lilian. É assim que você vai achar ele aqui no YouTube. Décima lana dica, sim, ele, a careca mais brilhante e reluzente, o cabeção mais maravilhoso, e se você está pensando besteira, Freud explica. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. O canal dele, a lenda, o brilhante, Leandro Karnal. Sim, prazer, Karnal. Tem um canal dele aqui no YouTube, se você não sabia, tem. No Instagram ele é um pouco mais sarcástico, mais irônico, ele tem um humor parecido com o do Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello. Mas no YouTube aqui tem um canal muito bom, ele tenta fazer, na medida do possível, vídeos mais curtos. Eu indico muito, prazer, Karnal, aqui no YouTube. Meu Deus, eu deveria ter dividido esse vídeo em dois? E se o negócio não acaba? Será que eu deveria ter dividido em dois? Não sei. Fala aí, editor, fala aí você que está assistindo. Sim. Mas vamos lá seguir aqui. Vamos aí às minhas três últimas dicas. O que estava faltando aqui na minha lista é um perfil feminino e sobre as questões de raça e etnia, que é o perfil da Gabi Oliveira, que é o Papo de Preta, salvo engano. A arroba no Instagram é Gabi de Pretas. Ela é muito boa, está fazendo um trabalho aqui no YouTube de discussão, de problematização, não é de hoje, e está ganhando algum holofote na mídia, na grande mídia, nesse último ano aí de 2019, 2020. Ela, inclusive, participou da live com o Felipe Neto e o Yuri Marçal, aliás, o Yuri Marçal também indico muito bom, mas aqui a minha indicação vai para o canal da Gabi Oliveira. É só jogar a Gabi Oliveira aqui no YouTube. E ainda nessa perspectiva de um lugar de fala, diferente da academia, da mulher, da preta, é a questão LGBT. E eu escolhi um canal LGBT que eu acompanho bastante, já tem algum tempo, que é o canal do Spartacus Santiago. Eu insisto, o nome dele é Spartacus mesmo, mas o canal do Spartacus é muito bom. Eventualmente ele faz análises da cultura pop, de música, de arte, mas quando ele solta vídeo com análise política, com questões mais agudas, ele é muito ácido, muito contundente, e eu gosto bastante desse perfil dele. Então aqui minha penúltima dica, o canal Spartacus aqui no YouTube. E por fim, para finalizar, a minha vigésima segunda dica, acho eu, não sei se eu errei a conta, eu errei a conta, editor. É claro. Mas a minha vigésima segunda dica é um site, sim, o site Razão Inadequada. O site Razão Inadequada é do professor Rafael Trindade e Rafael Lauro. São dois Rafaéis, Rafael Lauro e Rafael Trindade, Razão Inadequada. Eles também têm o Catarse, têm a questão do apoio, de pagar, de ser sócio do site, parecido um pouco com o Ateliê de Humanidades, só que em uma outra perspectiva. Mas o site Razão Inadequada tem um conteúdo de artigos muito bons, que serve para você dar uma navegada, e iniciar um pouco mais robusta nos conteúdos de filosofia. E uma dica bônus aqui, é claro, para você que gosta de um bom PDF, é só ir lá no Farofa Filosófica. Sim, o Farofa Filosófica é um site que também tem vários livros em PDF, de vários autores, que até hoje não tive nenhum problema de vírus ou nada assim com os PDFs, então recomendo bastante também o Farofa Filosófica. Caraca, rapaz, eu até suei aqui. Mentira! É isso, gente. Essas foram as minhas 22, 23 dicas de sites, perfis, portais, podcasts, tratando de filosofia de humanidades. Eu espero que você tenha gostado. Você já conhecia algum desses? Não conhecia? Tem algum outro para indicar? Deixa aí nos comentários. É isso, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você e com os seus aí na sua casa. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!